O jornalista e escritor Cícero Belmar, integrante da equipe de comunicação da Câmara do Recife, foi eleito na noite da última segunda-feira para ocupar a cadeira número 33 da Academia Pernambucana de Letras. Ontem ele recebeu uma homenagem dos vereadores da casa. O primeiro secretário da Câmara, Marco Aurélio, abriu a reunião plenária parabenizando o jornalista e escritor Cícero Belmar pela eleição na Academia Pernambucana de Letras. O novo imortal vai ocupar a cadeira deixada pela poetisa Lucila Nogueira, que faleceu em dezembro do ano passado. A nossa casa hoje, a casa é Mariano, ela está em festa. Nós temos hoje um membro da nossa casa, que é um companheiro que nos ajuda muito, inclusive, na área de imprensa, e que hoje nós temos a satisfação em tê-lo na Academia Pernambucana de Letras. Estou falando do jornalista Cícero Belmar. Trabalha conosco nesta casa há mais de dez anos, na assessoria de imprensa, e agora ele tem uma vantagem sobre todos nós vereadores. Ele é imortal. Durante o pequeno expediente, diversos vereadores prestaram homenagem ao jornalista. Vereador Marco Aurélio, o senhor foi muito feliz em homenagear Cícero Belmar pelo acontecido. E aqui a gente também o parabeniza e reconhece o seu trabalho como escritor e como profissional desta casa. Excelente serviço prestado que tem feito aqui, aqui na Câmara Municipal do Recife. Hoje é um dia de festa para a nossa casa, para os nossos amigos da imprensa, e nada mais justo esse voto de aplauso a Cícero Belmar, funcionário desta casa, e o mais novo imortal da Academia de Letras de Pernambuco, ocupando a cadeira número 33. Então é com muita alegria que recebendo essa notícia repercutimos. De fato, é uma conquista dele, mas é uma conquista também nossa. E aqui a nossa homenagem e os nossos parabéns. Aimê Carvalho fez um discurso sobre a trajetória de Cícero Belmar, de repórter à imortal da Academia Pernambucana de Letras. Exerceu várias funções e assumiu diversos cargos na imprensa pernambucana, inclusive o de editor executivo do Jornal do Comércio, por 12 anos. Foi gerente de comunicação social do Estado e atualmente é jornalista da equipe de assessoria da imprensa da Câmara Municipal do Recife. Como escritor, é autor de romances, contos, biografias, peças de teatro e literatura infantil. Ganhou duas vezes o prêmio literário Lucilo Varejão, da Fundação de Cultura da Prefeitura do Recife, nos anos de 2000 a 2005. Com os romances, Bilina e sua grande rival, e ainda, Russeline Amou a Pensão de Dona Bombom. Esse último também recebeu o Prêmio de Ficção da Academia Pernambucana de Letras em 2005. E aqui finalizo, senhor presidente, parabenizando o mais novo e mortal, que tenho certeza tem muito o que acrescentar com seus projetos. A Academia Pernambucana de Letras, que reúne o imenso patrimônio histórico e cultural de Pernambuco, ganhou renovação com esse admirável jovem escritor. E deixo para você, Cícero, uma frase do escritor José de Alencar, que diz, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence os obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Parabéns. Em plenário foram aprovados quatro requerimentos com votos de aplausos para Cícero Belmar. Os autores dos requerimentos são os vereadores Jaime Esfora, Aline Mariano, Aimee Carvalho e Ivan Moraes. Obrigado. 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 Obrigado.